Se ela vem daí A saudade tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização O que vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu despeço a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Isso Da roça pra cidade E do peclado Pro seu coração Tchêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Quando ela tá encossando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Onde vai que pensa no colchão E ela rola a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela liga eu dou atenção Eu sou seu esquema preferido E ela rola a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E ela liga eu dou atenção Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E ela pegava dos valores que é diferente Para viva Eu sou seu esquema» Pra tocar seu coração A dança pesadinha Falou que tô com ojo da tua cara E não quero te demigrar Digo que eu não voto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar, que a perda fica bamba Pra ter saudade eu vou falar na sua cama Só pra você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só pra você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só pra vocês me ligar E eu vou correndo te encontrar Só pra você me ligar E eu vou correndo te encontrar Pra cantar comigo, um comandante cheio de aviões Falou que tô com ojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não voto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar, que a perda fica bamba Pra ter saudade eu vou falar Joga a mão pra cima assim, ó Joga a mão pra cima assim, ó Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Barões da pisarinha, sucesso, palma pro rapaz aqui Sucesso, meu irmão Alguém já aprendeu o refrão, já? Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Obrigado, gente, sucesso, barões da pisarinha Toma pro chão de avião aí Obrigado, 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 obrigado Sucesso, meu irmão, Deus abençoe Obrigado, pai, que Deus me dê muito sangue de vida, faça hoje, muito obrigado Obrigado Faz barulho, safado, que gostou, faz barulho aí Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Vem te olhar os seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver E beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love pra você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Jamais se não caio Isso é o maior de apesadinho Não sinto Oh Se faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recairei Esse é o valor de apesadinha Receita firma Eu já te superei, certeza eu superei Agora eu vou beber Por hoje a menina Esse é o terceiro romântico do barulho Brata com a superação É Zé Neto e Cristiano Jeitinho diferente, hein? Acústica Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chipre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene O beijando esse copa O beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba O beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Modão de arrasar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene O beijando O beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba O beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, oh, oh Fala galerinha Gostaram desse vídeo? Foi feito com muito carinho Pra você, né? Que isso aí Aproveita, se inscreva no canal Curte, dá muito like E ative o sininho da notificação Pra quê? Porque todo vídeo novo Que a gente lançar Todas as músicas, novidades Que a gente lançar no nosso canal Você vai ser o primeiro a saber isso aí O YouTube vai notificar você Que a gente lançou vídeo novo Então, não se esqueça, hein? Beijo, valeu, bora curtir Bruno Marrone E Diego de Torugo Primeiramente, guarde suas almas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um pesto ou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um pesto ou o troco Você com raiva me atacando Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações escutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações escutando quem é o mais forte São dois corações escutando quem é o mais forte Obrigado Diego Vitor Hugo Obrigado Bruno e Marrone pra aceitar o convite e cantar essa moda linda com a gente Falou menino, sucesso pra vocês Oh, moçada Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado Obrigado mesmo Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou pra beber Quer curtir Quer curtir balada já tem seu parceiro Ou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Eu sosseguei Dois, dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Se quer cinema Se quer cinema eu sou pra beber Quer curtir balada já tem seu parceiro Ou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro Nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser Eu sosseguei A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Sosseguei Obrigado 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 Sabe daí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando lá na localização Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando lá na localização Hoje vai que fecha no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido A pegada dos valores que é diferente Pra trocar seu coração A dança pesadinha 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 Fala que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou parar Joga a mão pra cima assim ó Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Alguém vai ligar Alguém vai ligar pra mim aí Valor 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 Suriga Barões da pisadinha Sucesso Palô Para mim Sucesso Sucesso Alguém já aprendeu o refrão já? Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Obrigado gente Sucesso Barões da pisadinha Toma pro chate Afinando aí Obrigado Obrigado Sucesso Meu irmão, Deus abençoe Obrigado pai, que Deus me dê muito tempo de vida Faz barulho o seu pai, o que gostou faz barulho Aí Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Em dia não, seus histórios não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Certeza eu superei Certeza eu superei Certeza eu superei Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chipre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão de arrasar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Fala galerinha Gostaram desse vídeo? Foi feito com muito carinho Pra você, né? Que isso aí Aproveita Se inscreva no canal Curte Dá muito like E ative o sininho Da notificação Pra quê? Porque todo vídeo novo Que a gente lançar Todas as músicas Novidades Que a gente lançar No nosso canal Você vai ser o primeiro A saber isso aí E o YouTube vai notificar você Que a gente lançou vídeo novo Então não se esqueça Beijo, valeu Bora curtir Primeiramente guarde suas almas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Oh, 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 oh Você com raiva me atacando E eu só com um beijo E eu só com um beijo Dou o troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Dou o troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Agora é com vocês Bruno e Marrone Vida, mano Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Dou o troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Dou o troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações São dois corações Disputando quem é o mais forte Obrigado Diego Vitor Hugo Obrigado Bruno e Marrone Pra aceitar o convite E cantar essa moda linda com a gente Alô menino, sucesso pra vocês Oh, moçada Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado Obrigado mesmo Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema Eu sou pra beber Quer curtir balada Já tem seu parceiro Ou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos O que eu tava procurando Eu achei Mudei Filma só mulher Se quer cinema Eu sou pra beber Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou com você Ou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro Nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Sosseguei Obrigado Obrigado Amém Já vem daí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando lá na localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu não dispense a balada das amigas Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Isso Eu sou seu esquema preferido Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando lá na localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela dispense a balada das amigas Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Na pegada dos valões Na pegada dos valões que é diferente Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar, minha perna fica bamba Pra ter saudade eu vou falar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Pra cantar comigo, o comandante cheio de avião Faz a pisadinha, faz o ar no seu plano Falo que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar, minha perna fica bamba Pra ter saudade eu vou falar Joga a mão pra cima assim, ó Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Alguém vai ligar pra mim aí, balão! Balões da pisaria, o comandante vem Balões da pisaria, o comando sucesso Balões da pisaria, sucesso, balão do rapaz aqui Sucesso, meu irmão Alguém já aprendeu o refrão, já? Só basta você me ligar Que, que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Obrigado, gente, sucesso, Balões da pisaria Faz barulho, turma, pro chão de avião aí Obrigado, 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 obrigado Sucesso, meu irmão Deus abençoe Obrigado, pai, que Deus me dê muito sangue de vida Faça hoje, muito obrigado Obrigado Faz barulho, safado, que gostou, faz barulho aí Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de analisar os seus tons, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver E beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love, com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Jamais aqui Isso é maior de apesadinho Não sabe Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de analisar os seus tons, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver E beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love, com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Isso é uma luz da pesadinha Receita firma Mas eu vou dar mensagem outra vez Eu já te superei Agora eu vou beber Puxa-me Esse é o vizinho romântico do barulho Pra atacar a superação Meu orgulho caiu E quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chipre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão de arrasar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com gasolina A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com gasolina Fala galerinha Gostaram desse vídeo? Foi feito com muito carinho Pra você né Que é isso aí Aproveita Se inscreva no canal Curte Dá muito like E ative o sininho da notificação Pra quê? Porque todo vídeo novo Que a gente lançar Todas as músicas Novidades Que a gente lançar No nosso canal Você vai ser o primeiro A saber isso aí O YouTube vai notificar você Que a gente lançou vídeo novo Então Não se esqueça Beijo Valeu Bora curtir Primeiramente guarde suas almas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo Uma conversa civilizada Sei que tá esperando Uma crítica Mas tô correndo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um pesto Ou o troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando o corte São dois corações São dois corações Disputando quem é o mais forte Agora é com vocês Bruno e Marrone Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo Uma conversa civilizada Sei que tá esperando Uma crítica Mas eu tô correndo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Tô o troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Escutando quem é o mais forte São dois corações Escutando quem é o mais forte São dois corações Escutando quem é o mais forte Obrigado, Diego e Vitor Hugo Obrigado, Bruno e Marrone Pra aceitar o convite E cantar essa moda linda com a gente Falou, menino Sucesso pra vocês Oh, moçada Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado Obrigado mesmo Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema Eu sou pra beber Quer curtir balada Já tem seu parceiro Ou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De solteiro Eu sosseguei Eu sosseguei Agora somos dois Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje A partir de hoje Eu sou o homem Eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Sosseguei Obrigado Muito obrigado O que é isso? Já vem daí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando lá na localização Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E eu despeço a balada das amigas Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E eu sou da roça pra cidade E dupla é claro Pro seu coração Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando lá na localização Hoje vai que fecha no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Ela desfeça a balada das amigas Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido A pegada dos valores que é diferente Pra tocar seu coração Música 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 GANGA JAL RECORD IN THE STUDIO, MAHADEEV GANDA, AHEV GANDA DIL TRODKE SAYA, BOLA TOO HUM GAYLA HO DIL TRODKE SAYA, BOLA TOO HUM GAYLA HO APANA BANAKE HEMAKE, APANA BANAKE HEMAKE DUR KAHE KOIDA HO DIL TRODKE SAYA, BOLA TOO HUM GAYLA 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 HO DJ VIKAS, Raja, UTRA, MIX BAY, GANGA JAL RECORD IN THE STUDIO DIL TRODKE SAYA, BOLA TOO HUM GAYLA HO 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 DIL TOO HUM GAYLA HO Amém. 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 Camargo. Música Amém. Amém. Tente olhar os seus históricos, não sinto saudade Tendo curtida, tendo vontade de te ver E beijar sua boca e dormir De coxinha, sem roupa e fazer Um amor e logo com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não é cair Esse é o maluco da pesadinha, receita firma Que as maluco da pesadinha Eu já que superei Agora eu vou beber Puxa, menina Esse é o pincel romântico do mar Pra atacar a superação Obrigado